10h26 da noite e aqui no Rondon ainda tem placas de candidatos, sendo que a lei determina que é só até 10h. 10h26 da noite e aqui no Rondon ainda tem placas de candidatos, e aqui no Rondon ainda tem placas de candidatos, e aqui no Rondon ainda tem placas de candidatos, e aqui no Rondon ainda tem placas de candidatos, Vamos lá. Vamos lá. 10h28 da noite. Jornalos. Aqui parece que o pessoal retirou. Aqui parece que o pessoal está colocando aqui. Aqui parece que o pessoal está colocando aqui. O pessoal está colocando aqui. Aqui parece que o pessoal está colocando aqui.